Eu era apenas eu, nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido E ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Que lindo, meu amor Que lindo, meu amor Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca, outono e ventania Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Que lindo, meu amor Que lindo, meu amor Amém.